É muito foal, uma história cheia de emoção São João do Nordeste festeja, cem anos de Gonzagã Menino nascido em Exu, no dia de Santa Luzia Se apaixonou pelas sanfonas que Januário consertava Com o pai aprendeu a tocar, com oito anos fazia festa pro povo dançar No exército se alistou, da banda foi o corneteiro Lutou pela revolução, ficou no Rio de Janeiro Lá no rádio ele foi cantor, boleros, valsas e machinhas E aí ele percebeu, a força que o Nordeste tinha Quando começou a tocar baião, viu o gaúcho vestido do jeito de lá Ele se vestiu como bom vaqueiro, chapéu de coro de pão Companheiros, a pumba, a triângula, a safona branca Encheu o peito, soltou a garganta e foi entendido no Brasil inteiro Cantou o voo da asa branca, o sol e a seca da triste partida Brincou no chote das meninas, a fé do meu povo num padeciço Cantou pro pobre, cantou pro rico, a tristeza, a saudade, a alegria da vida Conquistou o Brasil com sua cantoria Tocando shorts, chachada e baião São João do Nordeste festeja Cem anos de contagão